Fila Float Max. Um tênis maximalista com bastante amortecimento. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou Valery Mello. E hoje a gente vai falar de um lançamento literalmente grande da fila, né Val? Literalmente grande, um tênis maximalista grandalhão da fila. Pra quem é indicado esse modelo? Dudu, pra todo tipo de corredor, daquele iniciante que vai correr seus primeiros 5km, até o corredor que vai pra 42 ou mais, que tá procurando um tênis de rodagem, um tênis com mais amortecimento, um tênis que vai te acompanhar por muitos quilômetros, por ser maximalista, ter bastante material, ele vai durar mais. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis da fila, se inscreva no canal e marque o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. Pra todo mundo já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Aero pra mais pessoas. Vocês que são fãs de fila, né? Fila tem aí uma tradição no running e os últimos tênis agradaram demais. O Fila Racer Carbon, o Fila KR5, a galera curtiu bastante. E entre outros, que a fila veio com um monte de lançamento T2, teve diversos lançamentos, mas eu acho que ainda faltava um tênis de rodagem pra fila, né? Então, esse aqui agora é o Fila Float Max. Vamos começar falando do cabedal do tênis. É um mesh tecnológico, ele não vai ter costuras, ele tem o reforço aqui na parte frontal do tênis, né? O sistema de amarração é com furos e passadores, então são um furo, três passadores, furo extra. A lingueta, ela é inite, né? Sim, uma lingueta inite. E ela é presa aqui nas laterais, tá? Ela é presa aqui do ladinho. O cadarço desse tênis aqui, você gostou? Gostei. Apesar de ser pequenininho. É. Ele é pequenininho, mas ele não desamarra, tá? Ele só é pequeno mesmo. O colarinho do tênis, ele vai ter o enchimento de espuma. Ele tem uma clipagem, né? É, esse é um grande diferencial, né? O Fila Float Max, ele tem bastante estabilidade. Então, por isso ele tem essa clipagem, inclusive ele desce aqui na lateral, trazendo bastante estabilidade. Ele vai ter esse puxador aqui, que faz parte do próprio contorno aqui do contraforte, né? Isso, achei bonito. Foi a primeira vez que eu vi isso. É, bonitinho, né? Ele vai ter aqui o logo da Fila e um refletivo aqui pra quem corre à noite, né? Gostei bastante bem, um visual bem bacana. E olha que bacana, masculino, feminino, são iguaizinhos, né? E o preto também. Tem uma versão também masculina do preto também, né? Exatamente, masculino e feminino. E agora vamos falar da forma do tênis, Val. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que tem um problema com... Sérios problemas. Com os números, a numeração. Eu calço 35, meu pé bem fininho. Pra alguns modelos eu preciso de um número maior, pra não raspar, eu deixo um dedo. E pra outros tem que ser 35 mesmo, porque ele é muito grande. E isso aconteceu com o Fila Float Max. Eu pedi o 36, esse aqui é o número 36, mas ele sobrou demais. Aí eu peguei o número 35, ele já ficou mais certinho. Não sobrou muito na frente, mas como ele é um tênis, como ele é grande, o ajuste dele é bom, ele abraça bem o pé e não machucou ali os dedos da frente. Então, se o seu pé é fininho, como o meu, pega o teu número casual. Se o seu pé já é mais largo, fica inchado, talvez aí você escolha o número maior, tá bom? Vamos falar agora da entressola do tênis. Essa entressola aqui é o novo Float, né? Exato. O Float ele já era um composto, né? Já era uma espuma que já estava no... Float Fly, Float Knit, Float Runner. E o pessoal já curtia, né? Então já era uma espuma ali que tinha bem, com bastante amortecimento. Só que agora ele veio ainda melhor. Ele até parece uma super espuma, né? Mas não é. Não é uma super espuma. Parece, mas não é. E parece aerado. Aerado, é verdade. Parece você abrir aqui, parece até um soufflerzinho, assim, né? Já estou aqui com o durômetro. Vamos ver a dureza. 31,5 shorts, Val. É bem macio, né? Até 40, bem macio. É, naquela nossa escala de 1 a 6 de amortecimento, vamos colocar em 4, tá? E agora a questão da estabilidade do tênis, Val. Sim, ele tem maior estabilidade, esse tênis aqui na parte do calcanhar. Ele tem até o formato, ele é mais arredondado aqui para dar bastante... Uma base larga, né? Uma base larga. Você tem aqui uma borracha também bem dura para trazer essa estabilidade. Então é um tênis que você vai encontrar estabilidade. Por quê? Porque as pessoas, principalmente os corredores, eu falo assim, ah, os corredores que estão começando agora não podem torcer muito o pé. Na verdade, nenhum corredor, né? Até os mais avançados, quanto mais você se manter correndo, é melhor. E se você torce muito o pé, você vai fazendo micro lesões. A ideia é que você consiga manter a tua passada mais segura nessa batida para não virar teu pé. Flexibilidade do tênis. Naquela nossa escala de 1 a 3 é 2. Conseguimos dobrar aqui nessa região do antepé, mas a parte do calcanhar não, né, Val? É mais grossa, não dá. Tem mais material aqui. E agora o solado, solado com aquela borracha translúcida. Não sou muito fã, porque a batida fica mais seca com essa borracha, não é? É uma resina cristalizada que eles falam. Você tem aqui o float, que é bem macio, e aí com essa composição aqui da borracha, ele fica mais equilibrado. E é por isso, talvez, até que você se sinta um pouco mais firme, tá? Porque essa borracha, realmente, ela é mais dura. Durabilidade do tênis, naquela nossa escala de 1 a 3 é 2, né? Apesar de ser um pouco mais dura, com certeza vai aumentar a durabilidade do tênis, né? Sim, sim. É o que se espera desse tênis, tá? Um tênis, quando você procura assim, ah, eu quero... Tênis pra rodagem, pra longão, né? Isso, vai durar mais, tá? E que você encontra mais maciez, mais amortecimento, é isso que você vai encontrar. Agora vamos pegar aqui a nossa amiga balança, vamos ver quanto tá pesando. No tamanho 41 masculino, 281 gramas. E o tamanho 35, né? Feminino. 206. E, Val, é um tênis mais pesado, né? Porque fila já virou sinônimo de tênis leve, porque o pessoal logo já compara com o Carre 5, fila Racer Carbon, né? Que são tênis bem mais leves. É outro perfil, tá, pessoal? Eu até sugiro pra fazer um rodízio com esses modelos. É, pode ser o tênis pra treinos, esse daqui, ou, de repente, um T2, e pra prova, deixar o Racer Carbon e o Carre 5. Exatamente, essa é a combinação perfeita. O preço de lançamento é de 799 reais e 99 centavos. Frequência de promoções são três foguinhos, sempre aparecem promoções lá no nosso grupo do Telegram, no WhatsApp e também no site do Tênis Certo. Vamos aos pontos positivos, Val. Eu acho que o visual chama bastante atenção. Gostei dessa cor aqui amarela, né? Sim, tem a cor amarela e tem a cor preta também, pra quem quer já uma coisa mais neutra, quer usar no dia a dia, no casual. Eu gostei também. Outro ponto positivo, gostei bastante dessa solução da fila na lingueta, esse nít aqui, sabe? Ou a lingueta fica com enchimento de espuma, ou muito fininha, que fica balançando. Esse nít aqui veio pra solucionar o problema, né? Tem encorpado, mas não é pesado e não fica atrapalhando. Outros dois pontos é maciez e o ajuste. Gostei bastante. É muito macio esse float, né? Muito macio. É um tênis que, inclusive, você pode usar no dia a dia. Sabe o pessoal que pergunta assim, ah, eu queria um tênis pra ficar de pé, pra usar no dia a dia, pra mais confortável. Você vai encontrar conforto nesse tênis. E agora o ponto de melhoria é esse mesh aqui, que ele poderia ser um pouco mais maleável. Achei que ele tem pouca elasticidade, o material dele é um pouco mais áspero e não tem problema de respirabilidade. Eu tive problemas de dar bolha, Val, no meu dedão. Eu não tive problemas com bolha, mas eu também concordo. Ele poderia ter um toque um pouco mais suave. E aí, pessoal, o que vocês acharam do Fila Float Maxi? Curtiu? Comenta pra mim. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para cuidar. Muito obrigado. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Até a próxima. Abraço a todos. Certo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto